E aí pessoal que é esse canal, então, mais um vídeo aqui ó, e é assim que a gente começa o vídeo de hoje ó, tá vendo? Tudo mesmo, tudo mentira, mentira não tem boi não, queria eu ter esse monte de boi, eu tava rico, com certeza eu tava rico Vamos lá, vamos dar um zoom aqui pra ver se a gente consegue pegar as boas lá, ó, queria eu ter esse monte de boi Nossa, eu tava milionário, então pessoal, vamos direto pro vídeo porque o canal aqui não fala de boi, por enquanto não Quem sabe a gente vire um globo rural da vida, vamos lá pro vídeo Então pessoal, é, hoje nós estamos aqui, vamos fazer um vídeo mostrando, tratando das minhas aves, das nossas aves, né Então vamos lá, aqui ó, as galinhas aí ó, bem bonitas as galinhas, a galinha tá secando, deu uma encheada um pouquinho na chuva O galinha tá secando, não tá seco, mas tá, tá indo Bem, os patinhos aí ó, agora eu vou começar a gravar os vídeos que eu tinha que gravar, que é mostrando os galos, tudo Os meus galos, tudo E os garnizé, aqui ó, vamos soltar os garnizé aqui O garnizé é tão bonito ó, essa galinha aqui tem que pegar ela, pra ver se ela não tá emagrecendo Não, ela tá boa, vou botar ela pra comer separada aqui, deixa ela comer separada ali no caso, enquanto eu faço o vídeo Tem nada aqui, tem ninguém botando Então vamos lá Ah, tá uma novidade aqui pessoal, pra mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Aqui ó Olha o que que aconteceu Olha que coisa mais linda Mas ó Que bonitinho Tá tirando Ela tá tirando pintinha Ela tá com Três, seis pintinhas já Seis pintinhas já Quando eu tirar isso daqui, eu vou fazer um vídeo mostrando ele pra vocês Tá bom? Tá bom, vamos continuar o vídeo A garnizé tá comendo ali, deixa ela comer separada Porque ela é mais de idade já, então ela Tem preferência Tá aí o galo Aí os patos Muitos pintos eu fiz essa galinha aqui, que tá lá nascendo lá Vou soltar as minhas galinhas aqui também Pra ela ciscar E eu tratar delas aqui fora, junto com os garnizé Que é mais fácil Aí ninguém come mais do que ninguém Aí ó Ai, Nazarenha Você picou meu pé, por quê? Meu galo aí ó Galo bonito Minhas frangas É só um, acho que tá botando Eu acho, não sei Acho que tem outro que começou a botar Tem que pegar na mão pra vir Aí minha franga aí ó Quer que esse frango comece a cruzar logo E esse é aquele preto Aquele preto é maior que esse amarelo Aí ó Tô querendo separar pra tirar filhos assim ó De Só arrepiado Só Só Essas pintadas Fazer tudo separado A A criação Mas primeiro eu vou ter que fazer muitos galinheiros Pra Fazer isso ó Não dá pra filmar Eles ficam no meu pé ó Como que filma assim? Tem que filmar assim ó Então pessoal, eu quero fazer aqui Um monte de galinheiros aqui ó Que nem eu falei com vocês Só que eu não quero criar Que nem eu falei que eu queria criar Ó Eu queria um monte de índio gigante No começo do canal Um monte de gente me critica e fala assim Por que mais seu No seu canal É índio gigante Espírito Santo Tales pessoa Meu, não é o nome do canal O que que tem? Índio gigante Mas não quer dizer que eu tenha Entendeu? Mas vamos lá pessoal Eu tenho que falar um negócio com vocês É Eu preciso da ajuda de vocês No negócio Eu falei no videozinho que eu fiz Que Já falei um monte de vídeos Que eu sou fotógrafo Só Que agora é diferente Eu tô concorrendo Eu sou fotógrafo E Um cara Que Tá pretendendo fazer Um ensaio De uma nova coleção Da loja de roupa dele Da coleção de inverno Só que ele Vai escolher Uma pessoa mais influente E tem Eu tô disputando A vaga Com outra fotógrafa Que está mais tempo No ramo do que eu E o que que eu preciso De vocês Vocês vão Eu preciso que vocês Vão lá no meu Instagram E Comece a me seguir Me segue Entendeu? Me segue Só me segue E se vocês gostarem Das fotos Curtam Mas eu preciso que vocês Vão no meu Instagram E comece a me seguir Tá bom? Porque eu tenho que bater Mais de mil seguidores No meu Instagram Nossos vídeos Pegam o que? Mais de mil visualizações Então se Todo mundo for lá A gente consegue Entendeu? Vamos pegar lá Mil seguidores no Instagram A gente tá com 520 Então vamos pegar lá Mil seguidores no Instagram Vocês vão me ajudar muito Aí eu conseguir Essa vaga Entendeu? Aí como eu sou fotógrafo Vou começar a ganhar Um dinheirinho a mais Começar a ganhar Um dinheirinho a mais Aí eu vou poder gravar Uns vídeos com mais qualidade Uns vídeos mais diferentes Entendeu? É tudo pra benfeitoria de todos Entendeu? Todo mundo vai ficar feliz Vamos tratar aqui Dos patinhos Que eles ficam aqui sozinhos Tratar muito deles Aqui Vamos tratar as galinhas aqui Vocês entenderam pessoal? Vão lá Enquanto eu tô tratando aqui Vai lá Vai no meu Instagram lá E curte a foto Curte a foto Que eu tô esperando vocês Pra a gente A gente ficar junto aí Nessa saga E a gente conseguir fazer vídeos melhores Quem sabe eu consigo comprar Um equipamento melhor E a gente vai até pra outros lugares Fazer filmagem Hein? Tudo depende de vocês Só lá no meu Instagram Vai lá que Isso vai ajudar muito Na divulgação aí Eu mostrei aí pra vocês Já no outro vídeo Que eu botei 76 ovos de codorna Chocar Lá no Lá no meu Na chocadeira E Tipo É Eu botei lá chocar e Tô regulando a temperatura Minha chocadeira tá com Problema de temperatura Mas tô tentando arrumar ela Tirar essas galinhas daqui Que eu quero que os patinhos Comem só Vai pra lá pra fora Ai meu Deus do céu Como que anda na lama? Volta aqui Não Para Vem cá Eu só quero que você sai Tá Vai pra lá Aí ó Aí pessoal Os patinhos aí ó Esse aqui é macho Eu acho Eu e meu pai Acho que é macho E Se tiver outro macho É só aquele lá ó O resto é tudo fêmea Aí tem um macho cinza Uma fêmea cinza Essas duas fêmeas pretas Aí ó Esse galo tem problema Eu acho que ele tem problema Tá doidão Aí a mãe dos patinhos Olha só ele tá frenético ali ó Nossa jogaram até aqui dentro Cruzes Uma coisa que eu parei pra perceber Eu tenho muita ave cinza Eu tenho uma pata Eu tenho uma galinha Eu tenho uns patinhos Nossa as patas tão nervosas Que isso gente O pessoal tá nervoso Olha o tamanho da minha criação Eu olhando de baixo Parece que tem muita coisa Caraca Então pessoal Vamos ver aqui As galinhas Se tem algum ovo fora do lugar As galinhas que tão chocando Eu acho que eu nunca estive tão feliz Gravando um vídeo Que nem eu tô hoje Sei lá Eu tô animado Ai ai Animado Preocupado Eu tô Eu não sei o que que eu tô sentindo Eu acho que eu tô doido Então pessoal É Eu não sei o que dizer Não sei o que dizer Eu cheguei aqui hoje E tô contando a minha vida Nem tô falando da minha criação Eu gostei desse tipo de vídeo Vou fazer mais vídeos abafando assim com vocês É muito legal Tá bom É Vou Vou acabar o vídeo aqui E amanhã a gente volta com um vídeo novo Quem sabe Mostrando Outra parte da minha criação Ou alguma novidade Não sei O que pode acontecer amanhã A vida é uma surpresa Não é mesmo Então vamos lá Galera Meu nome é Tales Pessoa É Esse é o meu canal Esse é o nosso canal Um forte abraço Deus abençoe a todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E fui Vão no meu Instagram lá Pra vocês Pra gente poder nos ajudar A conseguir equipamentos melhores E fazer vídeos ainda melhores Tchau